Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biquini Famosas TV. No vídeo de hoje vamos falar desta coroa maravilhosa, a rainha dos filmes para maiores, a Nina Harley. Esta loira é simplesmente fantástica e espetacular, conquista o coração de jovens e pessoas mais maduras há muitos anos. Nina Harley nasceu em 1959, galera, ela tem 63 anos de idade e acredite se quiser, ela trabalhou até os seus 60 anos e ainda faz alguns trabalhos. Nina Harley é conhecida mundialmente e tem milhões de fãs em todo o mundo. Quem não queria uma vovó top dessa aí, ela não é nem da categoria MILF mais, ela é da categoria vovó. É a famosa Gwen, maravilhosa, fantástica, lindíssima, com seu corpo jovial de uma mulher de 30 anos de idade. Ela se cuida, adora se alimentar corretamente para manter o seu corpo. Nina Harley ganhou vários prêmios da AVN, concorreu também a dezenas, centenas de prêmios. São mais de mil filmes que ela fez. Olha que corpo espetacular que esta mulher ainda tem, galera. Nina Harley é considerado, por muitos, a rainha dos filmes adultos de todos os tempos. É uma das mulheres mais experientes e desejadas do cinema para maiores. Nina Harley é linda, é casada e também tem filhos. Ela tem 1,64m de altura e nasceu na Califórnia, tá bom, pessoal? Quem gosta de Nina Harley, quem gosta de mulherão, assim, deixa o like e se inscreva no canal. Obrigado e tchau!